Eu não vou executar todo mundo de vocês! Ser governado é ser guardado à vista. Inspecionado, caixas. Ser governado é ser legislado à vista. Inspecionado, dirigido, legislado, regulamentado, parqueado, introdutinado, predicado, controlado, calculado, apreciado, censurado de ser comandado por seres que não têm nenhum título ser governado é ser a cada transação, a cada movimento ser notado, legislado, recensuado, tarifado, celado, mérito, votado, avaliado, petiteado, licenciado, autorizado, rotulado, advogado, admostrado, impedido, reformado, mistificado e no final roubado. E depois, a menor resistência que a gente faz, não pode. A primeira palavra de queixa é remitido. apaxtraficável, lutado, agotado, afastado, avaliado, avaliado, custado, apreciado, mal tratado e apreciado, fugafado, acumulado, metralhado, fuzilado, condenado, Deportado Vendido Saído Ridicularizados Ultrajados Eles do governo Essa é o justiço Eles da sua moral Outra finalidade Que não foi A imaginação delirante Imperdível No bar, Zafod estava quase atingindo O estado de ameba Já estava batendo uma cabeça na outra E seus sorrisos estavam fora de sincronismo Estava miseravelmente Feliz O homem tem direito de viver Vela sua própria lei De trabalhar como quiser De brincar como quiser De descansar De morrer Aonde, quando quiser O homem tem direito De comer o que ele quiser De beber o que ele quiser De viver o que ele quiser De locomover-se Como ele quiser Sobre a face da terra Essa porra é nossa O homem tem direito de pensar o que queira O homem tem direito de pensar o que queira De escrever De desenhar De estupir De mudar De desinistir Como quiser O homem tem direito de amar Amar Como quiser De saciar Sua vontade de amor Onde Quando E com quem quiser O homem tem direito O homem tem direito O homem tem direito de